Fala, galera do Oladê, tudo bem? Meu nome é José Alex, sou professor de matemática e vim aqui introduzir um assunto sobre geometria analítica, certo? Antes de mais nada, curte o canal, compartilha, se inscreve, deixe seus comentários, ativa o sininho. Toda semana a gente tem novidades no canal para você, tá? Como eu falei, a gente vai dar início ao conteúdo de geometria analítica, totalmente diferente da geometria espacial, geometria plana. A geometria analítica vem com a questão do gráfico no plano cartesiano. Então a gente trabalha agora, geralmente, exatamente com o plano cartesiano. Tem vários assuntos que a gente trabalha dentro da geometria analítica, vou estar avisando os principais, os fundamentais, para a gente também conseguir aplicar fórmulas, entender conceitos, enfim, tá? Nessa aula de hoje, a gente vai começar a ver distância entre dois pontos. Então se tu notar um pouquinho assim, ó, tu tem um gráfico cartesiano, que é aquele gráfico normal, tu tem um ponto ligando com outro ponto, um ponto ligando com outro ponto, e aí esses pontos eles se ligam. Onde forma, que a gente via lá antigamente, forma a função polinomial de primeiro grau, a função afim. Porém, a geometria analítica, ela não quer saber de função, de coisas do tipo. A geometria analítica, ela quer saber, por exemplo, qual que é a distância desse ponto até esse ponto. É isso que a geometria analítica, nesse conteúdo de hoje, ela vem buscar, tá? Então, o que a gente não deve esquecer? Que nas coordenadas, o x vem primeiro e o y vem segundo. Isso daí continua, permanece, tu não pode esquecer. E para a gente conseguir calcular a distância de um ponto até o outro, a gente precisa aplicar uma fórmula. Que fórmula é essa? Distância de A e B, eu posso dar o nome desses pontos, nome A e B, são o nome dos pontos, distância entre A e B, é igual a raiz quadrada de xB, que no caso é o segundo ponto, menos o xA, então, o segundo ponto do x, menos o primeiro ponto do x, elevado ao quadrado, mais a mesma coisa com o y, elevado ao quadrado, e aí o resultado disso eu faço a raiz quadrada, e acho a minha distância entre o ponto A e B. Tá? O nome dessa linha vermelha, essa distância, eu posso chamar de comprimento da mediana. também pode aparecer com esse nome. Certo? Trouxe um exemplo aqui bem prático para vocês entenderem. Ponto A, 5, ali não tinha valores, aqui já tem. Ponto A, 5 menos 1, ponto B, 1, 1. Quero saber qual é a distância dessas coordenadas, qual é a distância desses pontos. Aplicando a fórmula, distância de A e B é igual a raiz quadrada. Vamos lembrar uma coisinha? x é primeiro, y é segundo. Então, o 5, ele vai ser o meu x1. O menos 1, o meu y1. O 1 de baixo vai ser o x2. E o outro aqui vai ser o y2. Só para a gente conseguir nomear e entender. Então, lembrando da fórmula, aqui falava que é o segundo x, o xB, menos o xA. Então, aqui no caso, eu tenho que pegar o número 1, que é o segundo, menos o meu x1, que é o de cima, elevado ao quadrado. mais, mesma coisa com o y. Então, o segundo y, que é 1, menos o de cima, que é menos 1. A gente não pode esquecer, ali ficou meio feinho, a gente não pode esquecer que tem o menos da fórmula e o menos do número. E eles permanecem. Resolvemos o que está dentro dos parênteses. Distância de a e b é igual a raiz quadrada 1 menos 5, menos 4. Menos 4, elevado ao quadrado, mais, aqui troca o sinal, o sinal de menos na frente do parênteses, troca, fica positivo, 1 mais 1 é 2, 2 elevado ao quadrado. Resolva as potências, distância de a e b, menos 4 ao quadrado é 16 positivo, mais 2 ao quadrado, que é 4. Aí vai ficar 16 mais 4. Distância de a e b é igual a 20. Quando dá para extrair ou quando não dá para extrair da raiz, não tem nenhum problema. A gente pode permanecer dentro da raiz quando não consigo extrair a raiz quadrada. Fica desse jeito, bem bonitinho. O que vocês não devem esquecer, então, é esse detalhe. X1, o X2 primeiro, está aqui. X1, está lá. Segue a fórmula, a gente não pode esquecer. Depois, Y1, está aqui, o Y1, o segundo Y. E depois, o Y1. Também tem que, não pode esquecer a questão do sinal. E depois, elevado ao quadrado, e tudo certinho. Outra coisa que eu consigo fazer com 20, eu consigo decompor esse 20. Dá por 2, que dá 10. Dá por 2, que dá 5. Dá 5, que dá 1. Posso decompor esse 20. Decompondo esse 20, eu tenho a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. Aqui, eu posso cortar esse quadrado com a raiz e colocar o 2 para o lado de fora. Tá? 2 raiz de 5. Certo? Isso daqui é um conteúdo de radicais do ensino fundamental. Tem vídeos anteriores que falam um pouquinho sobre isso. Dá uma olhadinha lá. Tá? E aqui, para encerrar, outro exemplo, determinar o perímetro dos triângulos cujas vértices são esses pontos aqui. Eu tenho 3 pontos que formam um triângulo no meu gráfico. E eu preciso saber o perímetro desse triângulo. O que é perímetro? Soma de todos os lados. No caso, para eu conseguir achar o perímetro dele, eu preciso calcular a distância de A até B, de B até C e de A até C. Eu preciso calcular 3 distâncias. Por quê? Porque o triângulo tem 3 lados. Então, eu tenho que calcular a cada distância dos pontos. Aqui eu tomei liberdade de a gente colocar direto. Distância de A e B, apliquei na fórmula, deu raiz de 5. Distância de B e C, apliquei na fórmula, deu 5. Distância de A e C, apliquei na fórmula, raiz de 20, 2 raiz de 5. Tá? Feito isso, o que que acontece? O perímetro é a soma desses 3 resultados. dois raiz de 5 mais raiz de 5, lembrando que tem um 1 aqui na frente, fica 3 raiz de 5, mais 5, porque esse 5 não pode se juntar, porque ele não tem raiz. Coloco entre parênteses para separar, né? E escrevo unidades. Ah, não é centímetros, não, em geometria, centímetros, é metros. Em geometria analítica, a gente chama o resultado do perímetro de unidades. Então a gente coloca o resultado da soma em unidades ao lado. Certo? Espero que tenham entendido. Dúvidas e comentários deixem aí abaixo. Muito obrigado, abraços e valeu! Tchau!